Chuazeros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chua, nessa quarentena que se deu continuidade. A gente achou que ia só até 40 vídeos, mas não, vamos dobrar a meta. Socorro! Tô morrendo de saudade de todo mundo, mas antes de mais nada, deixe seu like, curta, compartilha e comente. Siga a gente nas redes sociais, deixa a gente bater essas metas assim, assim não, aqui, porque daí a gente pode o quê? Dá essa camiseta do Harden pra você, que você vê sempre nos vídeos da casa do Bruno, maravilhoso, que fica penduradinho aqui. Imagina que ela tá aqui, linda, maravilhosa, cheirosa, nem lavamos a camiseta pra vocês. Mais um vídeo, hoje o top 5 melhor jogo é de um jogador sensacional, o jogador que redefiniu a função de pivô na NBA. Um cara foda, gigantesco, um cara foda dentro e fora das quadras, tive oportunidade de vê-la ao vivo, não em quadra, mas fora dela. Shaquille O'Neal. Ele é tão bom, que ele às vezes, me parece que ele é muito melhor fora de quadro que dentro, mas ele foi tão bom quanto, tá? Selecionei os jogos de três times do Orlando, do Miami e do Lakers. Ele jogou em outros tantos times, Boston, Cleveland, enfim. Selecionei esses, tem muito lance. A dificuldade é que, como ele é um jogador que não é clutch no sentido de que a última bola tá na mão dele, é uma outra posição. Então, assim, a gente não vai ter game winners, né? Tipo, que nem a gente teve dos outros jogadores, mas isso não tira o fato de que ele era muito foda. Ele redefiniu os contratos dos outros times pra posição dele. Porque, assim, a partir do momento que você tem que marcar um Shaquille O'Neal daquele tamanho, daquela estrutura física, você tinha que contratar jogador igualmente grande. Então, assim, muito jogador que não ia ter chance na NBA acabou assinando o contrato, bons contratos, simplesmente pelo fato de que eles tinham que marcar um Shaquille O'Neal. Então, assim, não é pouca coisa. Shaquille O'Neal dominava o jogo de uma forma absurda, assim, muita gente compara ele em nível de dominância ao Michael Jordan. Essas pessoas que vão discordar comigo. Acho que ele era muito foda. Acho que a forma como ele jogava, os fundamentos da bola dele eram excepcionais. Se você olha os números dele, tem número ali pra comprovar que ele era bom. E ele deu muito trabalho pra muita gente. Mas vamos lá! Top 5 melhor jogo. Jogo 7 da final de conferência. Contra o Indiana. Jogo que ele tava no Orlando Médico. O Indiana Pacers era a pedra no sapato do Orlando. Eles tinham no playoffs passado tomado uma varrida do Pacers. Então, tinha uma parada, né, desse ano, do tipo, revanche. Jogo 6, eles perderam pro Indiana e tomaram 123 pontos. Então, eles chegaram nesse jogo tendo que jogar muito. Defenderam muito. E o nosso querido Shaquille O'Neal meteu 25 pontos e 11 rebotes. A percentual de acerto dele foi de 58%. Ele acertou 58% dos arremessos. Top do top. Top 4 melhor jogo. Foi o jogo dele com o Miami dos playoffs de 2006 contra o Chicago Bulls. Esse foi o ano que eles foram campeões. A final de jogar contra o Dallas, acabaram ganhando, né, óbvio. Esse jogo, sério, ele meteu 30 pontos, 20 rebotes e 5 assistências. Assim, existe uma média, né, que não deve ter sido toda, né, na carreira dele toda. Mas, assim, a média dele em algumas temporadas era de 20 rebotes pro jogo. 20 rebotes, gente. É muita coisa. É muito, não é, assim, tipo, ele era muito dominante no que ele fazia. Às vezes a gente fala, ah, pegou só 20 rebotes. Tudo bem, o cara tá ali pra pegar rebote. Mas ele meteu 30 pontos, entendeu? Tipo, ele teve atuação de ala. É bizarro, tá? É bizarro assim. Bizarro de foda, tá? Não é bizarro de não sei o que tá acontecendo, ok? Top 3 melhor jogo. Agora chegamos no Lakers. Lakers que ele foi tricampeão. Com o Kobe. Ai, meu Deus do céu. Mas esse jogo foi contra o Sacramento Kings de 2001. Foi o primeiro jogo da semifinal de conferência. Kings também era o time que o Lakers tinha, né, a pedra no sapato deles. Enfim, eles, nessas, eles acabaram varrendo o Sacramento Kings. Ele meteu 44 pontos e 21 rebotes. Foi uma temporada absurda em que eles perderam só um jogo em playoff. Pro Fladélfico era o time do Alan Anderson. Tá? Vou repetir. 44 pontos, 21 rebotes. 44 pontos, 21 rebotes. Pivô, tá? Beleza. Top 2 melhor jogo. Também foi contra o Sacramento Kings. Mas, dessa vez, foi o jogo do ano de 2000. Primeiro jogo de playoffs. Lakers também, nessa temporada, dominante. Terminaram em primeiro da chave. Ganharam 67 jogos. Perderam somente 15. Esse foi o melhor temporada dele. Ele foi MVP das finais. Campeão. Em 2000, ele foi o primeiro ano que o Lakers foi campeão. Depois de uma década sem títulos. Nesse jogo, ele acertou 46 pontos. Em 21 arremessos só. Ele fez 46 pontos e 21 arremessos. Top 1 melhor jogo do Shaquille O'Neal foi também o jogo em que ele estava no Lakers do ano de 2000. E foi o jogo que ele fez 61 pontos e pegou 23 rebotes. Foi contra o Clippers, né? Atual rival deles. 24 arremessos. Ele fez 61 pontos em 24 arremessos. Ele errou 9 arremessos. Ele acertou 24 de 35. Ele errou 9 arremessos. Meteu 61 pontos. 23 rebotes. Dominou o jogo. Assim, colocou o time nas costas e acabou. Ele e o Kobe. Era uma coisa impressionante. Esse time... Não é à toa que eles foram tricamponeses. Mas assim, tipo, não tinha como ganhar deles. Ele estava no topo, no topo do jogo dele. Absurdo. É isso. Tem muito jogo dele bom também. É a parte boa de você escolher jogador foda. Não é mesmo? Você pode escolher todos os jogos que você quiser. Essa é a dificuldade. Tá? Anotei, sim, os jogadores que vocês falaram. Vão ter vídeos do top 5 deles também. Fiquem ligados nas próximas semanas. Tem muito conteúdo por aí. Deixe seu like, seu comentário. Curta. Compartilhe esse vídeo maravilhoso. Um beijo pra todo mundo. E mais. Saudades de vocês. Saudades de ter outras pessoas aqui falando comigo. Então tá. Beijo. Saudades. Tchau. Até o próximo vídeo.